Olha o tamanho desse troço aqui É o chamado Extra Large Toda obra de Leonardo da Vinci É um peso desgraçado Deixa eu pegar isso O livro é tão pesado Que você pode botar A caixa dele Pra servir de apoio pra leitura De tão grande que o bicho é Pronto Você pode Deixa eu abrir aqui mais ou menos Pronto Virou Leve Cara, aqui tem tudo do Leonardo da Vinci Tudo, tudo Não tem conversa Eu sempre fui fascinado Pelo homo universalis Pelo cara que sabe tudo Pelo velho mestre Aqui os quadros tem detalhes, cara Aqui é como eu li o cara falando lá no Na análise Nem no museu você consegue Porque são detalhes Que você vê no museu E no museu você tem que se afastar Não pode chegar a pé da Mona Lisa, por exemplo E essa é a nova edição Porque juntaram os dois livros dele Que um era de pinturas Outro era de Desenhos Drawing E faltava alguma coisa Nessa versão nova Tachan Que essa editora Lançou a nova edição Incluindo os novos desenhos dele Que não constavam na edição Na edição anterior E juntaram num livro só Ficou uma talagada gigantesca De mais de 700 páginas Uma coisa linda Bom Aqui diz que tem 700 e Alguma coisa Pra quem é fã De arte De proporção De desenho Eu admiro Não sou Tá aqui O grandioso Leonardo da Vinci Da editora Tachan Já chegou a ser 700 e poucos reais Vi um pessoal alegre Que deu 400 Mas estava por 200 Mas estava por 200 E